Precisamos falar sobre Pablo Marçal. Se você não tá em coma e tem um pacote simples de internet, então é provável que você conheça Pablo Marçal. E é exatamente por isso que a gente precisa falar sobre ele. Pablo é formado em Direito e se apresenta nas redes sociais como escritor, investidor e palestrante. E pode ser pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. O que eu acho sobre isso? Eu que falo de política aqui com você todos os dias, acho que será interessante. Veja bem, eu não disse que pode ser bom. Eu não acho que ele tenha chances de chegar em um eventual segundo turno. O que eu disse é que vai ser interessante. Interessante aqui no sentido de não entediar. Isso você pode apostar. Um debate, por exemplo, em que ele esteja não será tedioso. Porque ele tem uma retórica muito boa. Você pode até não concordar com ele, não gostar dele. Mas tem que reconhecer que a argumentação dele é muito boa. Fora o engajamento. O cara sabe ser assunto. Em tempos que pra algo ou alguém existir tem que estar na internet, o Pablo com certeza é personalidade. O cara é meme, o cara é assunto, o cara é tudo nas redes. E ele possui mais de 7,5 milhões de seguidores somente em um de seus perfis. O que eu acho muito interessante nele é que ele não tem medo de ser cancelado. E isso é muito bom. Imagina aí ele indo pra cima do invasor em um debate. Acho que vai engajar. Quando eu falo invasor, você sabe de quem eu tô falando, né? E você, o que acha? Fiquei curiosa. Comenta aqui. E claro, não esquece de compartilhar esse vídeo. Tchau, tchau.